Todos sabem que para o Lula e a Dilma serem presos é apenas uma questão de tempo. Já não há mais dúvida de que eles sempre souberam de todo o esquema de corrupção e participaram ativamente disso. Mas acredito que isso irá ocorrer pela competência de parte da Polícia Federal e alguns juízes e promotores, pois algumas das nossas instituições não estão comprometidas com a verdade e com o povo, mas com partidos políticos. A questão principal é, o que virá depois dessas prisões? Você acha que só eles são culpados? Acredito que a grande maioria dos políticos terão problemas, assim como já está sendo demonstrado, com escândalos que citam todos os ex-presidentes da Nova República. Sarney, Collor, FHC, Lula e Dilma, além de dezenas de partidos, políticos e empresários que já estão condenados, presos ou sendo investigados. A República do Brasil é podre, não há como negar. Se você é um dos que dizem que não vai ter golpe, ele já ouve e dura 127 anos. A República no Brasil nunca foi um clamor popular, mas uma sorrateira e covarde imposição da vontade de um grupo que queria mais dinheiro e privilégios. E conseguiram. Continuam explorando o povo, sufocando e deformando a verdade, para acreditarmos num regime político que nunca funcionou e só acaba em desmandos e convulsões sociais. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. República no Brasil e desgraça completa é a mesma coisa. Majestade, me perdoe, eu não sabia que a República se tornaria isso. Não era esta a República com que eu sonhava. Só volto ao Senado para pedir perdão a Deus pelo que fiz para que viesse essa República. E admiro que o povo ainda não tenha cortado a cabeça de quanto cometemos o tão funesto erro. Mas não é apenas isso. Inicialmente, a República foi a verdadeira ditadura que tivemos na nossa história. Milhares de pessoas foram assassinadas. Pessoas influentes do governo contrárias ao golpe foram silenciadas pelo suborno. Os negros do Brasil se revoltaram, pois sabiam da luta contínua da família imperial pela libertação dos escravos. Formaram em defesa da monarquia uma milícia que foi perseguida e fuzilada em alguns locais. Além disso, os golpistas tornaram ilegal a defesa da monarquia por quase 100 anos, junto com a propagação sistemática de mentiras e deformações da verdade. Quem já estudou melhor o regime militar sabe que é uma versão deturpada do que ocorreu de fato sendo ensinada. De forma semelhante, porém muito mais ampla e sistemática, fizeram com o Brasil imperial. Hoje, graças a Deus, o povo tem a liberdade de estudar a nossa verdadeira história e clamar pela volta da monarquia constitucional parlamentarista, o único regime que deu certo no nosso país e que é verdadeiramente legítimo. Em 127 anos de república, tivemos sete presidentes depostos, dois que renunciaram, dois que não tomaram posse, um que assumiu pela força, duas juntas militares, cinco presidentes interinos, cinco em regime de exceção e um impedido de tomar posse. Ao longo desse pesadelo, só cinco presidentes eleitos concluíram o mandato. Tivemos também seis constituições e sabemos que a atual não é respeitada. É quase unanimidade entre os juristas do Brasil que a nossa melhor constituição e que funcionou de fato foi a de 1824. Cada novo governo tenta uma política econômica que se mostra ineficaz. Enfim, só erros sucessivos. Você ainda pensa que o problema não é o sistema político? Há 24 anos tivemos o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, com uma sensação de que teríamos um país mais justo e próspero. Aonde chegamos? Numa situação muito pior. Onde há um verdadeiro aparelhamento do Estado, com instituições que deveriam defender os interesses do povo, defendendo os interesses dos partidos políticos. Veja o caos na saúde, segurança, educação, o desemprego, a infraestrutura, a economia em recessão. Nós somos o país mais rico do mundo em recursos naturais, com solos férteis, água, minério em abundância, um litoral gigantesco com enorme potencial turístico. Somos abençoados por Deus em tudo, além de um povo que é honesto, criativo e trabalhador. Mas essas riquezas não são aproveitadas. Ao invés disso, são desperdiçadas por um Estado que suga praticamente tudo, com tantos impostos que não retornam em benefícios para a população e inibem a capacidade criativa. Os governos colocam os interesses partidários acima dos interesses da nação. E por que isso acontece? Temos um regime que deveria funcionar de acordo com o que Montesquieu idealizou. Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, sendo independentes e harmônicos entre si. Mas isso não ocorre na República do Brasil. Para que o executivo possa governar, é preciso barganhar com a distribuição de ministérios e cargos públicos. Fora o comprometimento com empresários que financiam campanhas eleitorais bilionárias. O judiciário é indicado pelo legislativo, que é subordinado ao executivo, e é o executivo quem nomeia. Como pode haver equilíbrio ou harmonia assim? Isso é impossível. É um regime que favorece pessoas de má índole. A nossa história já demonstra que nesses 127 anos, os governos sempre mostram o maior compromisso com seus respectivos partidos. Você acha que depois desses sucessivos escândalos, mostrando a verdadeira face da República, haverá algum salvador da pátria? Não acredito nisso. Até mesmo se colocarmos o homem ou mulher mais competente do mundo, como ele vai conseguir governar com essa classe política? Você acha que eles não pensarão em favorecer seus partidos e seus colaboradores? Nós temos partidos de mentirinha. Nós não nos identificamos com os partidos que nos representam no Congresso. Nem pouco esses partidos e os seus líderes têm interesse em ter consistência programática ou ideológica. Querem o poder pelo poder. O Congresso é inteiramente dominado pelo poder executivo. As maiorias, as lideranças do executivo que opera fazem com que a deliberação prioritária do Congresso Nacional seja sobre matérias do interesse do executivo. A conclusão que nós chegamos, e a conclusão que todos devem chegar, é que o sistema político partidário no país está apodrecido pelo abuso do poder econômico. Isso tudo evidencia que a corrupção não é partidária. Ela é decorrente do nosso sistema político. Acredito que existe uma parcela de políticos sérios e honestos. Mas o sistema é tão corrupto que eles acabam sendo incapazes de fazer alguma melhoria. Os bons políticos não conseguem espaço. E mesmo que queiram combater esse sistema, o domínio da corrupção é tão grande que não há o que fazer. Então a solução é óbvia. Ou modificamos o sistema político, ou vamos apenas repetir erros históricos. Nas manifestações que começaram em 2013 e continuam, as pessoas protestam não em prol de um grupo político ou influenciadas pela mídia. Protestam por estarem cansadas de promessas vazias e tantos escândalos. Todos querem serviços públicos de qualidade, respeito ao cidadão e uma forma de governo que não tolere a corrupção. Ou seja, as pessoas estão insatisfeitas com o regime político em que vivemos. O único regime capaz de trazer de volta os valores esquecidos, o respeito e a dignidade é o parlamentarismo monárquico constitucional. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, de forma induzida pelas mentiras da república, o imperador tinha e terá muito menos poder que o presidente. A principal diferença é que ele será o fiscal do povo e poderá dissolver o parlamento e convocar novas eleições para que a população escolha novos representantes. Então crises como a atual seriam resolvidas com muito mais rapidez, sem assistirmos todos os dias novos casos de corrupção, enquanto o povo sofrido é quem paga a conta. Além da possibilidade de deposição do primeiro-ministro, caso não cumpra as metas ou seja incompetente. Saiba que no Brasil imperial, houve apenas dois casos de corrupção em 49 anos no segundo reinado. Mesmo assim, os culpados foram severamente punidos pelo regime vigente. Fomos a terceira maior economia do mundo. Segunda frota naval e mercante. Inflação de 1,5% ao ano durante 67 anos. Nossa moeda estava entre as mais fortes do mundo, com cotação igual a libra esterlina inglesa, que hoje é mais valiosa que o dólar e o euro. O salário do imperador Dom Pedro II foi o mesmo durante 49 anos como chefe de estado. O soberano também recusou uma cifra de 320 milhões de reais ao saber que não tinha sido aprovado pelo parlamento. Dinheiro oferecido pelo governo golpista de forma ilegal. Mas, Deodoro da Fonseca, como uma das primeiras medidas, duplicou o próprio salário. E ainda devemos ter em mente que o custo da monarquia é muito menor. Além de não sustentarmos vários ex-presidentes e suas famílias com altos salários, mas arcarmos com a despesa de apenas uma. Marco Antônio Vila, boa noite. Boa noite. Vila, como o povo brasileiro é assaltado, né? Existiu algum período na história onde não ocorreu corrupção? Conforme o estado cresceu, o tamanho do estado, e imediatamente você teve a corrupção como irmã do estado. O estado cresce a partir de 1930, né? Com a Revolução em 30. Mas, se você retroagir um pouco na história, você pode dizer que durante o segundo reinado, entre 1840 e 1889, portanto, 49 anos, quase meio século, são raríssimos casos de corrupção durante o reinado de Dom Pedro II. Eu me lembro de duas, duas acusações, duas, duas, em 49 anos, e que foram os acusados devidamente processados e severamente punidos, tal. Um, inclusive, fugiu do Brasil, só voltou depois com a República, tal. Foi nomeado depois delegado da República para tratar de assuntos financeiros na Inglaterra. Era um falsário. Que tinha falsificado a assinatura do conselheiro Carrão, que era ministro do Império naquele momento. Isso foi em 1864, por ali, na década de 60 do século XIX. Não quero dizer que o regime monárquico não tenha problemas. Não existe regime político perfeito. O que precisa ser compreendido é que cada país tem sua história, sua origem. Os países que vivem sob regimes monárquicos também têm seus problemas. A diferença é que, por meio desse regime, foi e é possível canalizar as tensões e resolver os problemas de forma muito mais eficiente no nosso país. Talvez a República dê certo em países quando está relacionada com conquistas e formação da nação, coisa que nunca houve no Brasil. Ao contrário, se não fosse pela monarquia, estaríamos completamente divididos em várias republiquetas, como ocorreu na América Espanhola. Algumas pessoas pensam no parlamentarismo republicano, mas isso seria pior do que o presidencialismo atual. Veja, são apenas duas hipóteses. Primeira. O primeiro-ministro de um bloco político e chefe de Estado de outro. Você acha que, por exemplo, sendo o chefe de Estado oriundo do PT e o primeiro-ministro do PSDB, eles iriam se entender ou tentariam derrubar um ao outro? Isso seria destrutivo para o povo, que apenas veria constantes embates e busca pelo poder, como já vemos. Na segunda, o primeiro-ministro e chefe de Estado do mesmo bloco. Imagine Lula chefe de Estado e Dilma primeiro-ministro. É claro que, sendo de um mesmo bloco político, eles vão fazer de tudo para que seu grupo permaneça no poder. Veja como eles pensam, de fato, sobre o parlamentarismo na República. A grande chance que tem é correr com aquele sem-parlamentarismo, um por paralelo, um porquê, um impeachment do lado sem-parlamentarismo do país. Até se não dá, dá um impeachment. Dá um impeachment. Mas o sem-parlamentarismo já gera para a sociedade. Essa expectativa é um bloco a cada duas semanas, só para a expectativa. Então, sem fazer isso, é isso. E o bolso sem-parlamentarismo, fazer uma ampla negociação, fazer algo. E tem que estar atrás. Não foi feito na justiça. Os militares. O processo que esse mundo passa o Brasil aqui para frente é assim, para trás. Apenas no parlamentarismo monárquico, o imperador não se submete a partidos, mas diretamente ao povo. Ou então será rejeitado e também poderá perder o seu reinado. Mas dificilmente isso ocorrerá, já que ele é preparado desde o nascimento a amar e viver em função do seu país, do seu povo, pensando nas próximas gerações, diferentemente dos políticos que já entram na política pensando em se dar bem e pensam no máximo nas próximas eleições. Quer uma comprovação de que o Brasil possui raízes monárquicas? Observe se na sua cidade existe algum comerciante ou alguém popular apelidado de presidente. Nós elegemos de forma popular o rei dos pastéis, o rei das coxinhas, o rei dos sucos, o rei das panelas, o rei do futebol, o rei da música, e chamamos carinhosamente a dona de casa de rainha do lar, as nossas filhas de princesinhas. Isso acontece porque somos naturalmente admiradores desse regime e nascemos assim como nação. Não há como mudar isso. Em nosso âmago, queremos o retorno do rei. Talvez você esteja se perguntando, mas quem seria o nosso imperador? Saiba que a linhagem de Dom Pedro II e da Princesa Isabel foi mantida, que temos uma sucessão desde a época imperial. Conheça os atuais sucessores da monarquia brasileira. Nós não vivemos no luxo nem no esplendor. Nós vivemos... Alguns têm empregos. Todo príncipe é educado, não tanto em função dos seus próprios interesses, mas em função dos interesses do seu país. Nosso Brasil está numa situação bem ruim, principalmente do lado do tipo, por parte dos atuais governantes. A monarquia ajudaria enormemente a resolver os problemas. Pelo seguinte, o soberano não é elitivo e, portanto, não está vinculado nem a partidos, nem a grupos de interesse, nem a forças econômicas. Na minha família foi assim. Meu pai tinha uma fazendinha no Norte Paraná, 73 alqueiras de café. Uma vez ele nos chamou, chamou os mais velhos, e disse, olha, meus filhos, 73 alqueiras dividido por 12 não dá nada. Ninguém pode fazer a vida com 6 ou 7 alqueiras. A única coisa que eu posso lhe dar é a fé católica, apostólica, romana, uma muito boa educação e a missão é a noção de uma missão que vai completar com o país. Boa parte dos brasileiros sabem que existe uma família imperial e sabem que a família imperial é um receptáculo de tradições do passado e princípios, heranças da civilização cristã que os torna, por assim dizer, uma experiência para a nação e muitos um exemplo para muitos. O senhor é Tatara Neto Tatara Neto de Dom Pedro II Tatara Neto de Dom Pedro II Bis Neto da Princesa Isabel e Bis Neto da Princesa Isabel. A proclamação da República é uma minoria. No Império havia dois principais partidos, Partido Conservador e Partido Liberal que se alternavam no poder conforme os resultados das eleições. Em certo momento fundou-se o Partido Republicano que tinha toda a liberdade. O máximo que eles conseguiram eleger foram quatro deputados. Nas últimas eleições do Império em agosto de 1889 elegeram apenas dois. Quer dizer, é um partido absolutamente nanico. A República resultou em um golpe de Estado. Segundo os historiadores militares eles afirmam que apenas um terço dos menos do Exército queriam a República. Era a Guaranação do Rio. As outras não eram favoráveis à República. Os países que permanecem como monarquia são mais democráticos que a maior parte das repúblicas e em sua grande maioria são desenvolvidos. Das 18 economias mais fortes do planeta 12 são monarquias. Acha que isso é coincidência? Com certeza não. É um sistema íntegro próspero ligado às tradições e que garante um planejamento em longo prazo. Para que isso ocorra basta que o povo queira saiba que é possível e leve essa mensagem adiante. Então voltaremos a ter como regime a monarquia constitucional parlamentarista e de forma democrática. Assim sepultaremos de vez essa república degenerada e morta que nunca deveria ter nascido. Chega de virar à esquerda ou à direita é hora de seguir em frente. Chega disso basta eles nunca foram capazes de resolver nada. É hora de trazermos de volta a verdadeira alma do Brasil e dos brasileiros. Viva ao Brasil real. Viva a monarquia brasileira. Viva ao Império do Brasil. JAPONESCA PÁRIO FÍLITUS 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 Amém. Amém. Amém.